Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo esse vídeo, como é que você tá, tudo bem? Hoje a gente vai tá continuando com o Subnautica, eu tô gostando muito do gameplay, e não vai rolar muito não, vamos lá. Meu cais tá ali, mas eu não consigo fazer o Ciamote, mas eu acho que eu sei onde é. Eu fui lá explorar e não tinha nada de mais, então eu pensei, cara, é lá. E tinha aquelas minhocas roxas, e daí tipo, lá precisa do Ciamote pra entrar, eu acho que é muito fundo, e eu não tenho ele ainda. Então eu imagino que é nesse mesmo lugar que eu vou encontrar ele. Tá, agora esse é o lugar que eu não gosto, ó. Porque na minha cabeça parece o lugar perfeito pra ter o perigo que eu tenho medo, mas não é, não é aqui, graças a Deus. Eu descobri recentemente que ele não aparece aqui, agora eu preciso, é esse aqui que eu queria. Tá, eu preciso achar mais desses agora, deixa eu ver se não tem um, ali tem mais um, ó, ou não é? Agora eu vou mostrar pra vocês o quão fundo eu tô, não parece que eu tô no fundo, ai que susto, porra. O peixinho me assustou, cara. Ó, não parece que eu tô fundo, mas ó. Eu tô bem fundo. Ai, eu me assustei com um peixinho por causa da música e deu um... Aqui tem mais uma coisa? Não, eu tô assustando, não. Ah, isso que é depósito de sal, também é bom. Aqui é o Ciamote. O Ciamote é outra coisa que vai ajudar muito. Vamos ver se eu acho o outro, tem só mais um. Aqui tem mais uma coisa, ó. Cortador de laser, ó. Só falta uma peça do Ciamote, Ciglade, não sei. Não ouviu o rádio também. Olha, veja, os caras tão chegando pra resgatar nós, hein. Ó, mas esses caras tão chegando há um tempo, né. Pô, tão chegando, tão chegando. Fiz desgramado, não chegando. Tem alguma coisa que eu não fiz ainda que é importante. A bússola, né. Fio de cobre, kit de coisa, tá. Aí, eu ia... Oh, ele vai chegar em 37. Bom, não quero me sentir muito apressado, né. Não quero que o jogo me bote muita pressa. Eu me sinto sob pressão, sob pressão. Não gosto muito de sob pressão. É, tá, deixa eu pensar. Eu só preciso de mais um fragmento do Ciamote, né. Tá. Aqui não tem nada. Aqui. Sala de digitalização. Eu não tô achando o Ciamote. Ciamote, Ciamote, sei lá. Achei só de digitalização, mas não tô achando. Ciglade, ali. Tem que ser isso aqui, vai. Ciamote. Yeah, boy. Yeah, boy. É sobre isso, rapaziada. É sobre isso. E agora, a gente vai nessa ilha lá, ser resgatado. Eu tenho que é preciso, na verdade. Lubrificante, vidro, chumbo. Tá. A minha cápsula de energia eu tenho em algum lugar. Lubrificante, chumbo. A gente faz vidro. Lubrificante, vidro, chumbo. E essa cápsula de energia é foda, hein. Como é que eu faço outra? A borracha de silicone, ixi. Aqui, meu filho. Fazer energia. Maravilha. Tá. Nossa, tem 18 minutos pro bagulho chegar. Vamos supor que dá tempo. É... Ciamote. Propulsão pessoal. Propulsão pessoal. Uau. Vai, foi feito lá na frente, tá. Vamos ver. Ciamote. Ciamote. Vamos falar bonito. É um meio que transporte rápido e seguro. Mas lembre-se que nadar é bom para os teus glúteos. E níveis de endorfina. Por isso que eu nado, né, gente. É por isso que eu nado. Por causa dos meus glúteos e meus níveis de endorfina. Tá, vamos catar uns peixinhos. Que aí eu tô com fominha, tô com sede. Oh, tá. É lá, ok. Tá, peraí. Será? Bom, muito provavelmente eu vou ver o Reaper aqui, né. Porque esse lugar é muito longe. E é numa ilha. Eu vou aqui, ó. Eu vou assim, ó. Se ele aparecer, eu me fude. Se eu me fude, lascou. Foco na missão, ó. A nossa missão é ir para esse lugar. Não olha para trás. Não olha para o lado. Vai reto. Ó, tô começando a entrar numa zona meio esquisita. A gente não tem medo do que os olhos não veem. Qualquer coisa, a gente aperta ESC e começa a correr. Uh! Bora! Pum, pum, pum. Eu admito, eu tô me cagando nas calças aqui, ó. Eu não vou nem olhar para baixo. Se esse puto aparecer do nada, que me assuste... Ô, caralho. Já tô aqui? Oxê! Fé demais. Fé demais. Fé demais. Fé demais. Como se... Ih, caralho. O que é que eu me baixo for? Não vou nem olhar. Fé demais. Fé demais. Fé demais. Fé, fé, fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Confesso que consegue tudo. Confesso que consegue tudo. Cheguei. Foda-se. 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 Ei, caralho. O que é isso? Ah, vem pro pau, mané. Fô. Morreu? Quero escanhar. Fé demais. 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 Não me viu. Não me viu. Não me pegou. Não me pegou. Oh. Oh. Pegar. Oh. Caralho. Esse aqui não tá em outro jogo, não? Esse aqui não é daquele jogo? Oh. Half-Life. Que susto. Eu cheguei na outra pessoa. Ele vai ser cara e não tô sozinha na minha sombra. Tá, peraí. Então agora eu tenho que esperar 12 minutos porque eu cheguei muito rápido. Oh, shit. Que isso? Uma torre. Acho que eu vou aproveitar pra explorar essa ilha, né? Um pouquinho. Descobrir os segredos da ilha misteriosa. Que isso? Segredos da ilha misteriosa. Deixa eu me escanear. Faz tempo que eu não faço isso. Bactéria? Oh. Oh. Tem uma porta gigante. Ok. Isso aí de placa. Eu não tenho placa. Ah, cara. Tá. Eu consigo explorar isso aí. Eu acho que eu consigo. Deixa eu levar minha faca. Se tiver um dinossauro aqui, um bicho enorme. Oh, tá aqui o bagulho. Oh, ok. Caraca, eu tô do outro lado da aurora. Oxê. Olha, eu tô muito longe. Fé demais. Fé demais. Tá. Como é que eu coloco? Bom, eu vou explorar. Se eu ver que eu tô sem tempo, eu volto correndo. Ah, tudo é verde aqui. Legal. Eu gostei. Gostei da vibe. Eu adoro verde. Mas esse aqui é uma guria meio alienígena, né? 100% alienígena, não? Será que tem um bicho aqui? Mano, eu devia ter uma arma nesse ponto do jogo, será? Bom, eu tenho uma faca. Ah, se eu sou inferior aqui. Oh, meu Deus. Cubo de iões. Analisa o primeiro. Minecraft. Virado. A gente tem uma cidade de tempo, mas isso é mais tempo do que a gente imagina. Mais dados, ok. Você tem dado em casa. Oh, lá tem um lugar legal. Oh, mais um cubo do Minecraft. Legal. O que eu faço com isso? No meu inventário? Fonte de energia alienígena de alta capacidade. Caraca, eu vou botar isso no meu cimote. O bagulho nunca mais vai parar de andar. Oh. Oh. Eu não devia ter feito isso, né? Oh my God. Se eu for pro fundo do mar, eu fecho o jogo agora. Tá. Não fui pro fundo do mar. Tá. Tá perdoado, hein? O que que é isso? O que é isso? Não curti. Hum. Depois eu venho ver o que que é aquela ali. Não gostei. Será que é só uma saída? Pode ser só uma saída também, né? Oh my God. É muito grande. Pô, o pessoal vai me salvar em 5 minutos, né? Pô. Minha vida ou explorar um lugar legal. Isso é super idade. E aí? Hum. Se eu for dar 30 segundos, daí volta. Porra. Sou fresh. Vamos indo. Vamos voltando. Vamos ver quanto tempo vai dar. Se a gente vai voltando. Depois eu desço aqui qualquer coisa. Eu não sei. Eu não sei se isso aqui vai ficar fechado, vai ficar aberto, mas... Eu já peguei alguns cubos do Minecraft, o que eu acho que vale a pena já. Aqui é a saída. Maravilha. Deixa eu pegar. Opa. Pera aí. Eu peguei uma coisa. Abre bubo. Oh. Roito de comida. Oh, consome. Que maravilha. Bom. Eu não sei nem se eu vou voltar pra essa ilha, né? Eu não tenho nem ideia. Caraca, eles vão chegar de noite. Espero que eles enxerguem a nave, senão... Bate aqui no chão e quebra tudo. Já pensou? Toda a minha esperança vai pra vala. Tá, eu vou sair de perto porque eles vão aterrissar. Aqui perto. Pô, logo de noite? Pô, vai dar merda. Vai cair um trovão, né? Vai dar merda. Pô, ficar de noite quer dizer que vai dar merda. Ou não? Será que foi uma coincidência? Oh, o que é isso? Estão chegando? Oh! Que? É um cara? Ah, esse barulho não é bom. Survivor, nós vemos você. Ah, eu não sei como você está indo lá embaixo. Nós estávamos a atmosfera e estamos descendo para o lugar de descanso. Tá. Isso é um bairro lá embaixo? O que você quer dizer que você não está aqui? Olha lá! Estão lá! Estão lá em 10, 9, 8... Está vindo do bairro? Está indo para o bairro? Oh, porra! Vai cair em mim? Caraca! Será que a gente sabe? Muito bonitinho, né? Que fofo! Estouraram os caras, bicho! E agora? Zerei! Oh! Oh! Ih, vai mirar em mim! Oh, shit! Fudeu! Nossa, até me arrepi! Vou ficar escondido! Ah, estou voltando para o outro lugar, né? Eu acho! Cara, o cara que trabalhou nos efeitos sonores desse jogo aí está disparo bem, viu? Caramba, bolas! Está aberto ainda! Eu quero passar! Posso passar? Que loucura! Estourar os meninos! E agora? A gente não tem mais para quem pedir ajuda? A gente vai ter que ir embora sozinho? Como é que a gente vai fazer? Cuidado com o ET! Eita! O ET vilu vai estar aqui! Ah, o cara que está controlando aquele bagulho, né? Tem que matar ele! Tem que matar o cara que atirou nos meus amigos! É gigante! Puta que pariu! Vai ter um Reaper! E corre! Puta que pariu! Tá! Eu estou com a faca! Eu estou com a faca! Se matou meus amigos vai passar por mim de faca! Pode ser grande! Mas vai ter que passar por mim de faca! Vai explodir? Nunca vou ficar de costas para o meu inimigo! O Sun Tzu falou isso! E eu ouvi! Oh! Vem seu merda! 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 Eu vou matar! Eu vou matar! Vai ver! Eu vou ganhar na facinha! Vou fazer um negócio histórico! Eita! Isso! Bota a mão aí não cara! Isso aí parece um... Eita porra! Me cravou! Puto! Bem! Traduz! Traduz agora! Indivíduos infectados? Não podem desativar a arma! O experimento está em quarentena! Porra! Fura de novo! Gostei! Tem que tomar a segunda dose né gente! Pelo amor de Deus! Primeira dose só não dá! Aí ó! Segunda dose da vacina prontinha! Tá! Pera aí! O que que tem ali? Eu não fui ali né! É verdade! O que que tem aqui? Outro elevador! Meu Deus! Esse lugar é muito grande! Caraca! Não tem nada aqui! Não! Isso aqui é para mais tarde né! Ó! Vou abrir um portal aqui! E eu vou ser mandado para outro planeta! Não mentira! Vou abrir um portal! E eu vou... Voltar no tempo! Antes da nave ser explodida! Vou abrir um portal! Eu vou parar no Rio Grande do Sul! Meu Deus! Que horror! Porra! O que que essa voz fica falando na minha cabeça né! Nesse jogo! Esse é o verdadeiro Cavaleiro da Lua! Quem que tá falando com ele o tempo inteiro! Que fica respondendo essas coisas! Fica falando aqui ó! Ah! Traduzir a transmissão em segundo plano! Ah! Ó! Quem tá falando essa porra com ele? Pô! O moleque tem um... Um headset embutido no capacete! É isso? Ó! Na hora que eu sair da porta! Confere! Lau! Caraca! Eu roubei os cara! Roubei todo mundo! Eu passei a faca! Passei a manho! Tudo que eles tinham! Eu vou embora tranquilo! Não! Tranquilo não né! Porque tem um... Tem um salvado um peixe boi me esperando ali ó! Doidinho pra mim! E se eu só dar uma... Ih! Tô fora! Vou dar uma olhadinha pessoal! Hoje a gente fez o que? A gente construiu um... Barco? Submarino? Micro Submarino? A gente... Explorou uma... Ilha alienígena... Ali... Uma ilha alienígena! A gente matou os nossos salvadores! Ou não né! Não foi bem nossa culpa na real! Ou foi! Não sei né! Eles que vieram pô! Ih cara! Tem um buracão ali pra explorar! Oh my god! Eu não vi isso antes! Eu sou muito burro! Cara! Mas esse buracão tá creepy hein! Parece que tem um aranha gigante aqui! Olha! Ah! Meu Deus! Olha isso aqui! Ah! Haha! Nem imaginam que eu deixei agora vocês curiosos pro próximo vídeo! Seus otários! Agora vocês vão ficar com muito medo de saber o que tem ali! E na próxima gameplay e no próximo vídeo a gente vai tá... Mostrando! Olha só! Como se faz no YouTube! Simplesmente dando aulas aqui!